Fala meus amigos da M&M, Marcelo aqui na área e ó, hoje eu vou trazer uma dica que normalmente isso é só vendido em cursos, assim, bem específicos. Eu não vi ninguém, pelo menos na internet, ensinando isso aqui gratuitamente igual eu vou passar pra vocês. É uma técnica pra você poder ganhar dinheiro com criptomoedas, porque a gente fala de criptomoedas aqui, mas serve pra outros mercados também, de forma praticamente garantida. Sem você se preocupar com oscilação de moedas, lógico, tem riscos? Tem, mas é o melhor rendimento que eu já vi de criptomoedas, de forma mais garantida possível. Mas antes de continuar esse vídeo, aproveita aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, dá aquele like, aquele joinha, que ajuda bastante a gente a produzir esse material de qualidade pra vocês. Aproveita também, entra no nosso servidor Discord, entra no nosso Telegram, a ideia é criar uma comunidade forte pra gente poder debater essas coisas. Eu sei que tem muita gente lá falando sobre jogos, mas a nossa comunidade tem várias salas pra gente poder falar de outras coisas, como essa parte de investimentos, mineração. Porque, como eu sempre digo, a gente tá aqui pra gente poder ganhar dinheiro, não é verdade? E aí, quanto mais a gente se ajuda, quanto mais mentes ali pensando, mais resultados positivos a gente vai ter. Pelo menos é o que eu acredito. Se você também acredita, entra lá, é de graça, vamos participar. Mas então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que mostrar pra vocês aqui, sobre essa questão de rentabilidade. Quanto que é uma rentabilidade boa pra vocês? Bom, tem muita gente que acaba investindo em apartamentos, imóveis no geral, quando as pessoas gostam de ter o imóvel. E se você for ver, é uma rentabilidade de um imóvel, ó, eu procurei aqui na internet rapidinho, ele fala em torno de 0,4% ao mês. 0,4% ao mês. Quer dizer, a poupança agora com a Selic mais alta, tá dando mais rentabilidade. A poupança, como a gente fala, que o brasileiro gosta de simplesmente deixar o dinheiro lá, tá rendendo o equivalente a 6,17% ao ano. Você vai ganhar 6,17% em um ano inteiro. E aqui a gente tá fazendo essa comparação com investimentos, tá, pessoal? Só pra vocês poderem ter um parâmetro de comparação. Eu sei que o mercado de criptomoedas é bem diferente. A gente pode ganhar 100, 200, 1000% em um dia, mas também pode perder até 100%, que é todo o seu capital, em um dia também. Então, eu tô falando de formas mais garantidas e mais seguras possíveis de você ter a melhor rentabilidade. Pra você poder investir mais dinheiro de forma mais tranquila. Então, o que muitos investidores procuram é achar um investimento que pague 1% ao mês garantido. Cara, quando você acha aí 1% ao mês garantido, talvez em um fundo imobiliário que pague aí, você fica bastante animado de você estar tendo essa rentabilidade. Pô, 1% ao mês garantido é o que muita gente busca. Quando a gente compara com grandes investidores, pessoas famosas, como o Warren Buffett, que é esse cara aqui, considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, tem uma série histórica dele, que ele conseguiu de 1950 até 1993, o equivalente a 2,27% ao mês. Ele conseguiu em torno de 31% ao ano. Olha só, 31% ao ano, 2,27% ao mês, dá 31% ao ano. E sabe quanto que isso representa? Olha que interessante esse cálculo. Se você tivesse investido 1.000 reais com 2,27% ao mês durante 43 anos, que foi o que ele conseguiu de 1950 até 1993, você teria esse valor aqui, 107.176.623 reais em 43 anos. Pô, 107 milhões de reais, falando com 1.000 reais, e você não investiu mais nada depois, você só rentabilizou o próprio capital, 1.000 reais. Ou seja, 2,27% ao mês é muito, muito, muito bom. Se você conseguir uma rentabilidade dessa constante, você vai ganhar muito dinheiro. Aí, o que eu quero mostrar para vocês, se você conseguir em torno de 4% ao mês, cara, 4% ao mês com criptomoedas e de uma forma garantida. É lógico, né? Tem muita gente que fala assim, ah, em um joguinho eu ganho 100%, 200%. Tá, mas aí você perde também. Quanta gente não perdeu dinheiro também com isso? É bem mais arriscado. Tem muita gente que ganha, muita gente que perde. Agora, se você ganhar em torno de 4%, vamos falar, 3% ao mês. Você já bateu os 2,27% do Warren Buffett ganhando isso por mês? Pô, aí é uma coisa, vamos falar, fenomenal, certo? Ó, 2,27% ao mês daria em torno de 30%, 31% ao ano. E o que eu quero mostrar para vocês é uma forma de você ganhar 62,61%. que está pagando nesse momento 62,61% ao ano, o que daria em torno de 4,13% da fórmula mais garantida que eu conheço com criptomoedas. E como que a gente vai fazer isso? Bom, nós vamos fazer isso com a nossa amiguinha PancakeSwap. Olha só, a PancakeSwap, ela está pagando exatamente isso, 62,61% ao ano. APY, para quem não sabe, é rendimento anual. APR é rendimento mensal. Até se eu fizer esse cálculo aqui, ó, para APY, ele vai dar um pouco assim. Ó, aqui na conversão, se você pegar o 49,43% e você fazer o compounding semanal, ou seja, você pega o dinheiro que rendeu e você coloca lá para render toda semana, você vai ter 63,55%. Se você fizer isso por dia, você vai ter 63,88%. É lógico que você vai ficar pagando taxa, então aí acaba não compensando. Então vamos considerar esse valor aqui de 62,61%. Tem essa pobre também de 62,66%, mas a diferença é irrisória. Aí eu venho e coloco o meu dinheiro aqui, eles mesmos falam, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, mil dólares, eu vou ter no final do ano o equivalente a 626,07 dólares em um ano. Pô, é muito, muito bom mesmo, né? Se a gente conseguisse essa rentabilidade, só para poder mostrar para vocês, se eu conseguisse essa rentabilidade aqui durante 43 anos lá do Warren Buffett com mil reais, eu teria 1 trilhão, 172 bilhões, 595 milhões, 139 mil, 842 reais. Pô, 1 trilhão em 43 anos com mil reais conseguindo essa rentabilidade. Lógico, 43 anos está bastante tempo. Mas eu coloco aqui, em 10 anos, isso que eu estou falando, pessoal, eu estou utilizando sem reaporte do capital, né? Eu poderia aportar mais mil reais por mês. Imagina que você consegue aportar mais mil reais por mês. Eu só peguei esse capital e sem rentabilizar. Em 10 anos, ela dá 128 mil 559 reais. Quer dizer, eu não acredito que a Pancake vai pagar isso daí durante todo esse tempo, óbvio. Mas nesse momento que ela está pagando 4,13% ao mês, é excelente e excepcional. Mas aí você vai me falar, mas Marcelo, aí eu invisto na Pancake. Nesse momento, ela está valendo 8,8% aproximadamente. E aí ela cai para 4 dólares, cai para 5 dólares, 3 dólares. E aí eu perco o que eu ganho de rendimento, eu perco metade do meu valor investido. Então, eu trago para vocês o pulo do gato de como você proteger esse valor. Vocês já devem ter ouvido falar, óbvio, para quem não conhece, tem um instrumento no mercado financeiro chamado HEAD. Esse instrumento é utilizado normalmente para você proteger o seu capital de eventos que vão acontecer. Então, imagina que você tem uma fazenda e você está lá plantando café. E aí o café vai ficar pronto daqui a... Deixa eu ver quanto tempo demora para uma plantação de café. Olha só, busquei aqui, plantação de café. Ele está falando aqui o tempo de um café conilham aqui, ó, que é uma cultura perene. Eu não sei o que significa isso, mas ele demora 2 anos após o plantio. Cara, você imagina você ficar 2 anos, você investe um negócio e você tem que ficar 2 anos para depois você ter a rentabilidade. Mas, e nesses 2 anos, o café pode ter caído pela metade do preço, pode ter caído para caramba. Você não sabe quanto vai valer o café daqui a 2 anos. Você não sabe se as pessoas vão continuar consumindo bastante. É lógico, todo mundo espera que consuma. Mas, de repente, tem uma competição muito grande, o café não vai estar valendo nada, você investiu, ficou 2 anos sem receber. E aí, quando você vai receber, você não recebe muito menos daquilo que você investiu. Então, tem um instrumento para isso que se chama EDGE. É uma proteção de que eu já vendo esse café atualmente, nesse momento, eu pego, planto e eu já vendo para alguém. E essa pessoa que compra, ela que vai assumir os riscos dela poder vender o café mais caro daqui a 2 anos ou ela perder dinheiro daqui a 2 anos. Então, imagina o seguinte, vamos supor que esses que eu investi, eu estou esperando ganhar 1 milhão de reais, certo? Eu investi, sei lá, 500 mil reais e espero ganhar 1 milhão de reais. Daqui a 2 anos. Eu vou lá para essa pessoa e vendo para ela por 800 mil reais. Ou seja, eu paguei 500, vendi por 800, a pessoa comprou por 800 e aí ela espera vender de 1 milhão para cima. Então, se passar dos 800 mil e for para cima, 1 milhão, 1 milhão e meio, esse valor é dela. Mas eu já garanti meu lucro de 300 mil reais. Esses 300 mil já estão no meu bolso. Se o café depois cair, em vez de 500 mil, ele conseguir vender essa saca por 300 mil, essa plantação, essa colheita por 300 mil, não importa. Eu ganhei 300 mil reais. Eu estou com 800 mil reais total. 500 mais 300 de lucro. Então, essa é a forma que eu travo. Eu já vendi, já garanti meu lucro. E independente do que aconteça depois, se o cara ganhar o dobro, o cara colheir a 2 milhões de reais, infelizmente eu ganhei meus 300 mil. Mas eu tenho a segurança do meu capital. É para isso que foram criados esses instrumentos de hedge. Então, a pessoa que quer investir, tomar o risco da operação do café, ela toma o risco, lógico, pensando em ganhar mais. Essa pessoa também acaba fazendo o mercado secundário. Ela pode pegar e falar assim, ah, eu estou há 3 meses com isso aqui, eu vendo para outra pessoa. O preço do café subiu, ela vai lá e vende. Olha, eu vendo para você o direito de comprar daquele cara por 800 mil reais. Só que agora, nesse momento, está valendo 1 milhão e 200. Aí o cara vai lá e vende por 1 milhão. Entende como que funciona? Então, são mecanismos para se proteger de uma eventual queda de instabilidade do mercado financeiro. E como que a gente faz isso aqui, trazendo para a nossa PancakeSwap? Bom, a própria Pancake, ela lançou aqui, eu utilizava na FTX. Eu utilizava na FTX. A FTX tinha contrato futuro. A gente faz isso com um derivativo chamado contratos futuros. E aí a gente procura esse Cake-PERP, que é o perpétuo aqui da Cake. A própria Pancake lançou isso. Não tem na Binance, tá pessoal? Então, você vai ter que utilizar na FTX ou na própria Pancake. Aliás, ela lançou isso recentemente. Só que nós temos mais liquidez na FTX. O que é mais liquidez? Tem mais gente comprando e vendendo na FTX. Por isso, eu faço já há um tempo lá na FTX. Isso aqui foi lançado faz pouco tempo aqui na própria site da Cake. Mas eu posso fazer aqui. Qual que é a ideia? Bom, eu vou lá e compro esses... Eu compro Cake. Vamos supor que eu compre mil cakes. Eu vou lá, comprei mil cakes. Vamos fazer uma conta aqui pra vocês verem. Eu compro mil cakes a 8,845. Então, eu vou ter que pagar 8.845 dólares. Certo? Comprei mil cakes. Paguei 8.845 dólares. Tá. Beleza. E aí eu pego e já coloco ela pra render aqui com 62,6%. Então, eu tô esperando uma rentabilidade. Vamos voltar na calculadora lá. Eu tô colocando aqui 8.845. Aqui tá em real, mas é a mesma coisa. Em dólar. Tô esperando uma rentabilidade de 62,60 anual durante um ano. Então, eu vou receber aproximadamente no final do ano. Eu vou ter 14.381,97. Ou seja, eu vou ter ganhado 5.536 dólares em um ano. E como que eu faço isso? Então, eu pego, eu invisto aqui. E tá dando... Já coloco nesse momento. Pra poder render aqui nessa pool. Beleza. E é nesse momento, eu venho no Mercado Futuro e faço uma venda. Eu venho aqui no Mercado Futuro e faço uma venda. Eu vou conectar aqui minha carteira, só pra mostrar pra vocês. Pessoal, sempre verifiquem se você está no site correto, certo? Não esqueçam isso, pra você não cair em nenhum scan. É pancakeswap.finance. Esse perp aqui é de perpétuo. Ah, mas o importante é isso aqui. Pancakeswap.finance. Então, ó. Se eu paguei aqui 8.845 até, ó. Agora ela tá 8.88. Eu preciso proteger esses 8.845 dólares. Ou seja, eu pego e vendo pelo mesmo valor. Eu venho aqui e vendo, venho aqui e vendo. Clico aqui, ó, no Size. Vou colocar aqui, ali seria 8.845. Aqui tá até melhor pra mim, ó. Porque já tá 8.877. Eu já tô ganhando um pouquinho em cima. Eu preciso vender 1000 cakes pra esse valor aqui. E aí eu vou precisar, obviamente, de mais 8.845 dólares pra vender. Por quê? De tal forma que, se eu comprei a 8.845, e aí ao mesmo tempo eu vendo por 8.845, Se o preço sobe para 10 dólares, eu tô ganhando 10 dólares porque eu tô comprado. Eu tô ganhando, eu tô comprado. E eu tô perdendo aqui porque eu tô vendido. Ou seja, eu equilibro a balança. O valor vai tá sempre 8.845. Se o preço cai para 4 dólares, eu vou tá perdendo 4 dólares aqui. E vou estar ganhando 4 dólares aqui no outro lado, no mercado futuro. Ou seja, de forma que a balança está sempre no mesmo valor. Vai tá sempre em 8.845. Entenderam o conceito? Vendo de um lado, eu compro de um lado e mando render. E vendo do outro lado o mesmo valor. E pra quê que eu quero manter no 0x0? Porque eu quero ganhar só esses juros aqui, ó. 62.61% ao ano. Eu só quero ganhar esses juros. Então eu quero travar o valor no mesmo, em 8.845, E ganhar apenas os juros desse valor. Aí você fala, pô, mas eu preciso ter bastante dinheiro, né? Eu preciso ter 8.845 e mais 8.845 pra poder vender lá no mercado futuro. Aí que tem uma sacada. Aqui, ó, o mercado futuro, ele permite que eu alavanque o meu capital. Então, ó, aqui nesse momento, ó, eu tô alavancado até 20 vezes. Eu consigo alavancar até 50 vezes o meu capital. 50 vezes o meu capital. Isso significa que pra uma posição de 8.845, Se eu colocar, por exemplo, 500 dólares alavancado 50 vezes, Eu tô com uma posição de 25 mil dólares. Quer dizer, 8.845 dividido por 50, Eu preciso apenas de 176 dólares para proteger o meu capital. Com 176, 177 dólares, Eu abro uma posição de 8.845. Se eu colocar 50 vezes, eu venho aqui e vou colocar pra vender mil cakes. Eu preciso ter dinheiro aqui pra ele mostrar. Quando eu tô sem dinheiro, ele não vai mostrar. Mas eu consigo proteger com apenas 177 dólares, Eu consigo proteger esse meu capital. Só que aí tem óbvios que tem riscos. Qual que é o risco? Se o mercado sobe mais do que 177 dólares, Você vai perder esses 177 dólares que você vendeu. É o que a gente chama de liquidar a posição. Ou seja, o seu capital vai ser completamente liquidado. Vai zerar esses 177 dólares. Então, a gente aconselha que você tenha um pouco mais. Eu gosto de alavancar 10 pra 1. Ou seja, eu teria que ter 10 vezes, né? Eu teria que ter exatamente aqui, ó. 884 dólares para proteger o meu capital. Com 884 dólares, eu tô alavancando 10 pra 1. Significa que, se o mercado subir até 10%, Eu ainda tô protegendo o meu capital. Se ele subir mais que 10%, No mercado futuro que eu tô vendido, Ele subiu 10%, eu tô vendido. Eu perco esses 10%, Ou seja, eu perco todo o meu valor. Eu perco 845 dólares. Mas eu ganho exatamente 845 dólares No mercado que eu estou comprado. Eu vou tá ganhando aqui, né? Da rentabilidade da própria moeda. Vou tá ganhando da moeda aqui, da cake. E aí, se acontecer nesse caso De eu perder todo o capital que eu utilizei Para proteger o meu capital principal, Eu simplesmente venho aqui no mercado E vendo as minhas cakes. E recupero o meu capital inteiro Com os juros que eu ganhei Com o APY Até aquele dia que liquidou o meu capital. Ficou meio confuso pra entender? Vou fazer uma tabelinha aqui Pra poder explicar direitinho pra vocês. Parei o vídeo aqui só pra fazer essa tabela pra vocês, hein, pessoal. Vou deixar essa tabela no nosso Discord E no nosso Telegram. Entra lá embaixo Pra vocês poderem utilizar à vontade. Então, vamos explicar aqui como funciona. Vamos supor que o preço da cake Esteja em R$9,00. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Preço da cake de compra. Eu vou colocar aqui. 9 dólares, né? Na verdade, a gente fala tudo em dólar. Vamos supor que o preço da cake aqui esteja 9. E quanto eu tenho pra investir? Vamos supor que eu tenha... Só pra facilitar os números. 11 mil dólares. Aí, entra o seguinte. Qual o capital que eu vou utilizar Pra fazer o investimento em cake? Então, é assim. Quanto mais eu colocar, Mais rentabilidade eu vou ter do staking. Lá daquele staking de 62%. Mas se eu colocar tudo, Aí eu não tenho capital pra minha proteção. Então, vamos falar que eu vou colocar aqui 10 mil dólares. Ok. Se eu colocar 10 mil dólares pra investir lá na cake, Eu vou ter rendimento de 62% no ano. 4% ao mês. 4 e poucos por cento ao mês. Sobre 10 mil dólares. Esses mil dólares que ficaram aqui É o capital de proteção. Então, eu vou ter que usar uma alavancagem De 10 vezes. Então, ele já calcula que é automático pra você. E aí, ele faz aqui as nossas simulações. Olha só. Bom, desse jeito, né? Eu vou ter exatamente 1.111 cakes. 1.111,11 cakes eu vou ter Comprando a 9 dólares. Bom, a alavancagem que eu tô utilizando é 10. Aqui, né? Aqui eu tô falando de compra, tá? Pra vocês poderem entender como que funciona. A alavancagem aqui, óbvio. Eu vou comprar no mercado de spot, não. Vou alavancar nesse caso. Não faz sentido aqui, porque eu tô querendo proteger o capital. Total em dólares, eu tô com 10 mil dólares. O capital necessário que eu preciso é de 10 mil dólares. Óbvio, pra comprar exatamente esse valor. Já para proteção, eu preciso vender 1.111,11 cakes. Quer dizer, a mesma quantidade. Se eu quero proteger igual, eu preciso vender a mesma quantidade. Com o mesmo preço da cake, 9 dólares. Aí eu vou usar a alavancagem de 10, que ele já pegou daqui, ele já colocou automático. Total em dólares pra essa operação é 10 mil dólares. Mas o capital que eu preciso são apenas mil dólares. Por quê? Porque eu tô alavancado vezes 10. Ou seja, tô pegando mil dólares, multiplicando por 10. Tô entrando numa operação de 10 mil dólares, comprando 1.111,11 cakes com mil dólares. Certo? E aí ele já me dá aqui o preço de liquidação. O que é o preço de liquidação? Se a cake subir até 9,90, ele vai zerar esse capital aqui, ó. Só que se ele zerar esse capital, você tá ganhando exatamente essa mesma quantidade lá no mercado spot. Ou seja, lá onde está farmando a cake, lá onde está rendendo a nossa cake. Então vai dar na mesma. Só que imediatamente, a partir do momento que te liquida, imediatamente você vai lá e vende as suas cakes. Pra você sair no 0x0, aí você pode refazer essa posição com o valor que a cake tá. Isso se você quiser proteger bonitinho e seguir a tabela corretamente. Então vamos fazer algumas simulações, olha só. Tá 9 dólares a cake, aí a cake vai lá e cai pra 7. O que vai acontecer quando a cake cai pra 7? Eu vou colocar aqui. Se a cake for pra 7, o valor atual que eu tenho de cake de verdade, eu tenho 7.777,77 dólares. Ou seja, eu perdi, teoricamente, 2.222 dólares com a queda da cake. A cake caiu pra esse valor. Mas no mercado futuro aconteceu exatamente o contrário. Eu ganhei 2.222,22 dólares. E lá no mercado futuro, lá na minha FTX, eu vou estar com 3.222,22 dólares. Quer dizer, se eu somar aqui de novo esse 7.777 com os 3.222, eu vou ter exatamente 11.000 dólares. Ou seja, mantive meu capital em 11.000 dólares, independente do preço ter caído. E tô ganhando a rentabilidade em cake, em cake, é isso que é importante lembrar. Eu ganho em cake da moeda, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, deixa eu entrar lá. Se eu clicar aqui, ele mostra, ó. Eu tô ganhando, né? Se eu colocar 10.000 em 30 dias, eu ganhei exatamente 46,809 cakes. É isso que eu vou ganhar, 46,809 cakes. Tá, então eu tô protegendo esse capital. É lógico que aí a cake vai estar valendo um pouco menos o que eu tô ganhando. Então eu posso até fazer técnicas para proteger também o valor que eu tô ganhando. Mas isso aí fica com outro vídeo, tem alguns outros detalhes aí que a gente pode explicar. Mas enfim, isso se a moeda caiu. E se a moeda só? Se a moeda for pra 11 dólares, por exemplo. Ó, vou colocar aqui o valor da liquidação. Ó, 9,90, vamos supor que seja exatamente 9,91. Olha o que ele vai dar, ó. Liquidado, ou seja, esse valor aqui, esse capital necessário, zerou. Eu perdi esse capital. E agora eu estou exatamente com 11.011 dólares aqui, ó. 11.011 dólares que eu tô de capital. 10.000 que eu já tinha, mais 1.011 que eu ganhei. Certo? É assim que funciona essa proteção. Aí nesse caso, o que eu faria? Eu venderia as minhas cakes, pegaria esse dinheiro aqui, Colocaria de novo e começa a operação de novo com 9,90. Ou com 10, ou com o valor que tiver lá, naquele momento. Simples assim. Então aí você pode ficar brincando aqui de fazer simulação, né? Se ela cai pra 5 dólares, olha só. Você vai ter aqui 5.444 no mercado futuro. Se ela tá exatamente 9 dólares, cara, você tá saindo no 0x0. Acho que deu pra vocês entenderem o conceito. Vou deixar então essa tabela no nosso Discord, no nosso Telegram, pra vocês poderem baixar e poderem brincar com essa tabela. É lógico que tem mais algumas coisinhas a se considerar. Que ainda precisava falar aqui. Como eu falei, uma das coisas é proteger o próprio capital que você tá ganhando. Se eu tô ganhando 45.6K, se ela tá caindo, eu também tô perdendo o valor nela. Então eu posso proteger nela. Basta fazer umas contas matemáticas aí e acertar o capital necessário pro investimento. Outra coisa que é bastante importante é o Funding Rate. Como esse vídeo já tá muito grande, eu vou deixar pra explicar num outro vídeo esses outros detalhes de operação, caso vocês tenham interesse. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui no comentário, explica, fala aí pra gente se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Que aí eu trago mais dicas pra vocês, pra vocês aprenderem a ter a melhor rentabilidade possível. Técnicas que eu uso aqui pra me dar um retorno. Independente se o mercado tá subindo ou tá descendo, eu estou totalmente despreocupado. Tudo bem, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, dar aquele like. É isso, tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho